Fala rapaziada, tudo bem com vocês meus manos? Hoje é aquela Master Liga com São Paulo e está de volta, cara. Você está gostando? Você está curtindo a série? Então deixa o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se estiver chegando agora. Mas antes de mais nada também eu tenho um aviso para fazer. Vocês sabem, vocês que estão acompanhando essa série sabem que bugou meu replay, cara. Tanto no Rumo ao Estrelato como aqui, é no Pass em geral, não é só no modo de jogo. Eu não aperto nada, não aparece o replay, é acelera, corta, dá uns bugs bizarros. Se você ainda não viu, dê uma olhada nos episódios anteriores que você vai ver, eu perguntando para vocês se alguém sabe dessa resolução, como que eu faço para consertar. Infelizmente, cara, a galera também está usando o mesmo patch, está usando a mesma versão do jogo e não está tendo esse problema. Então, presumo que o problema seja aqui no meu jogo, cara, no meu computador. Então é o seguinte, cara, eu vou tentar desinstalar, vou tentar reinstalar tudo de novo. Eu estou com um cagaço de fazer isso daí porque eu posso perder o save. Se eu perder o save, ferrou a série, cara, ferrou a série. Então é o seguinte, eu só quero avisar para vocês aqui, tá? Vamos tentar fazer a parada funcionar, vou tentar restaurar isso daí, sei lá, vou tentar dar um jeito de consertar. Se acaso a gente perder o save, a gente rebuta a série com o São Paulo, começa de novo com o mesmo time e vamos adiante aí. Beleza? O que você acha? Jogo sem replay ou tento resolver o problema correndo esse risco? Me deixa aí a sua opinião, beleza? Bora lá para o episódio de hoje então, que hoje a gente está na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Será que o São Paulo vai levantar o seu primeiro caneco da Copa do Brasil? A gente vai ver agora. Então se liga aí, estou com um sentimento diferente sobre essa. Huck fez alguns comentários antes da partida contra o Palmeiras. Tudo se resolve nessa partida, estou empolgado, é claro. Mas também estou bastante calmo, estou com um sentimento diferente que vamos chegar lá hoje. Cara, sim, eu espero que o São Paulo não tenha uma Copa do Brasil, né, velho? Não tenha a Copa do Brasil. Será que vamos conseguir trazer uma aqui para o São Paulo? E eu acredito que sim, cara, também estou confiante. Eu também estou confiante. Se liga aí, a rapaziada, o Dani Alves. Todo mundo dando aquele apoio. Vamos lá, né, São Paulo? Vamos, São Paulo? Vamos dar uma olhada como é que a galera está para o jogo, mano? Vamos ver como é que a rapaziada está. Está todo mundo empolgado, cara. Olha só que legal. Só o Adriano que não. Que por sinal, na vida real, Adriano e São Paulo voltaram a conversar, hein, rapaziada? Voltaram a conversar, velhos. Então, mano, ó. No lugar do Adriano, eu posso colocar o Everton aqui também, mas ele não tem quase nada de defesa, né, mano? O Hudson, ele joga bem ali na lateral também. Eu gosto dele ali. Mas eu vou colocar o Léo Pelé, mano. Mais isto, né? Vamos lá, o Léo Pelé ali. Quem mais? Cadê? Onde mais? Quem mais eu ponho? Quem mais eu coloco? Deixa eu ver como é que está, ó. O Anthony Hudson está legal. O Ganso também está bacana para jogar. O Pablo está com a setinha para cima. O Patão. Foi mal, velho. Prefiro a setinha para cima. O Luan, cara, ele está com a setinha muito boa aqui, ó. Ele está evoluindo. Acho que eu vou colocar ele para jogar um pouco no lugar do Douglas Luiz. Deixa ele ali. E a gente leva o Douglas Luiz aqui no lugar do Igor Gomes. No lugar do Jean. Provavelmente a gente não vai precisar do goleiro, beleza, rapaziada? Então é isso aí. Bora lá? Bora para o jogo, mano. Final da Copa do Brasil. Vamos, São Paulo. Você ligado. O Nago Loco vai acompanhar Palmeiras e São Paulo. O Nago Loco vai acompanhar Palmeiras e São Paulo. O Nago Loco vai acompanhar Palmeiras e São Paulo. O Nago Loco vai acompanhar Palmeiras e São Paulo. O Nago Loco vai acompanhar Palmeiras e São Paulo. O Nago Loco vai acompanhar Palmeiras e São Paulo. Abertura É, molecada Aí no nacional Galera em campo Final Top, top Vamos cortar aqui o casemito Zero a zero, rola a bola, a bola é do Palmeiras A torcida está inflada Está cheio, está de lotado Todo mundo apoiando o Palmeiras A gente vai jogar aqui com a vantagem Vamos lá, vamos São Paulo Olha o Palmeiras chegando no começo Volpi Olha rapaziada A jogada do São Paulo saindo Quem sabe agora Quem sabe agora a disputa pelo alto Vai sobrar no Pablo, tentou o cruzamento Tira de lá a zaga do Palmeiras O São Paulo tem um lateral Aqui no campo de ataque Vamos tentar mandar essa bola na área São Paulo, cruzamento No segundo pal Tira de lá do Rick Na zaga do Palmeiras Não quer saber de brincadeira É escanteio Calmernanes Capricha nessa cobrança 36 minutos Ai, tirou de lá de novo a zaga E rapaz, a sobra vai ficar com o Palmeiras Fácil, fácil O Palmeiras vai tentar puxar o contra-ataque Lucas Lima Meu Deus do céu São Paulo Fica atento Casemiro tenta chegar Uh, rapaz Foi falta ali O juiz dá vantagem O Palmeiras vem chegando aqui pela direita Boa, boa, boa Opa, opa Impedimento marcado Pensei que tinha sido falta Ainda bem que foi impedimento Morre jogado Final do primeiro tempo Rapaziada Nenhum dos dois times Teve ali Uma oportunidade de gol assim Top Quer dizer, o Palmeiras teve uma, né? Teve uma, o Volpe defendeu Verdade, cara Um chute pro Palmeiras Nenhum pro São Paulo São Paulo nos 45 minutos Do primeiro tempo Não conseguiu finalizar Não vem jogando bem E é hora de alterações, cara Vou tirar o Luan Vou colocar o Douglas Luiz Vou acertar aqui também, ó Douglas Luiz Beleza E vou tirar o Hernanes Vou colocar o Paulo Henrique Ganso Quem mais vai entrar aqui, cara? Vou colocar o Everton pra jogar também Que vem entrando bem, cara O Anthony infelizmente vai ficar pra uma próxima partida Eu não vou tirar o David Neres, né, rapaziada? Então bora lá pro segundo tempo, mano É o seguinte O São Paulo, vocês estão ligados? Ele venceu o jogo de 2x1 O jogo de ida, né, mano? Então a gente tem uma pequena vantagem Pequena vantagem Vamos lá, São Paulo Daniel Alves Vem tentando a jogada Recebeu Olha aí O Daniel Alves atrasou David Neres dominou Mandou na área Cruzamento Tira a zaga de novo Afasta de lá A bola voltou Com o São Paulo Neres Vai, 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 vai Olha aí Ai, mano Recuo, cara O Palmeiras tem espaço Diogo Barbosa pro cruzamento Arboleda Antecipa Faz bem ali Interceptação Davi Luiz Douglas Luiz Desculpa Douglas Luiz Olha a bola com o Dudu Vamos pegar, rapaziada Isso aí Dá bem São Paulo cercou Cercou, cercou E o Palmeiras entregou a bola Agora Lucas Lima Tá saindo Ricardo Goulart Vai entrar O cara é perigoso Tem que tomar cuidado Porque o cara é monstro O Palmeiras pressiona Tenta a jogada Cruzamento por baixo Volpi Vamos sair rápido Volpi Vamos sair rápido Volpi Douglas Luiz Isso Final De jogo 0 a 0 São Paulo conquista Primeira Copa do Brasil Rapaziada Não foi o resultado Que eu esperava Obviamente Eu esperava uma vitória Mas valeu o título Cara Não acredito Olha aí O Marshall Entra em campo Pira Pira Comemora muito Comemora muito Olha aí Comemorando ao lado Do Paulo Henrique Ganso Vem que aí Os jogadores do São Paulo Comemorando com a torcida Fora de casa Graças ao resultado De 2 a 1 Em casa Em casa Olha o cara aí Esse cara aí Trouxe um espírito Totalmente diferente Para o São Paulo Daniel Alves Você é o cara Mano Arboleda Olha aí A pose para a foto Mano São Paulo É campeão Da Copa do Brasil Rapaziada Curtem aí Esse momento Nossa Já era Não apareceu Nem o troféuzinho Falei para vocês Curtirem o momento Eu pensei que Ergui a taça E tal Tome Tome essa Se liga aí Mano Palmeiras Foi muito melhor Ficou com mais Pós de bola Teve uma chance De gol Muito boa Que o Volpe pegou E do restante O São Paulo Não criou quase nada O São Paulo Não criou nada O Palmeiras também Não criou muita coisa Mas se ele tivesse feito o gol Ou o Volpe Não tivesse pego aquela bola Baixei o volume sem querer aqui Se o Volpe Não tivesse pego aquela bola O resultado do jogo Teria sido diferente Provavelmente O Palmeiras levaria Levaria pelo gol Feito fora de casa Eu acredito que sim Mas graças a Deus Deu São Paulo Deu São Paulo Primeira Copa do Brasil É nossa O jogador da partida Foi o Felipe Melo Nota 7 para ele E olha aí Como é que ficou A tabelinha do torneio Coisa mais linda do mundo São Paulo Campeão em cima Do Palmeiras Vencendo o jogo Por 2x1 Jogo de ida Jogo de volta 0x0 Parabéns Você venceu A Copa do Brasil E eu fui votado Como o melhor treinador E o Alexandre Pato Foi o melhor jogador Tivemos dois jogadores Também escolhidos Para participar Do time do torneio O melhor time do torneio Tivemos dois jogadores Nesse time Muito legal Agora voltamos aqui Com o Brasileirão Rapaziada Jogo contra o Cruzeiro Vamos dar uma olhada aqui Como é que estão os jogadores O Luan também Está querendo entrar em campo Está querendo jogar Eu vou colocar ele lá No lugar do Hernanes Então Vamos colocar ele lá Para jogar Como meia de ligação Beleza E o restante do time Por enquanto Vai permanecer Esse daí Eu gosto bastante De jogar Gostei bastante De jogar Com o Ganso E o Hernanes Junto O Hernanes Está com a setinha Para baixo Vou deixar ele fora Então E vou levar Somente O Ganso Beleza E é isso Por enquanto É só Bora lá Deixa eu dar uma olhada Aqui o uniforme Eles vão jogar de azul Acho que eu vou jogar Com o uniforme Número 2 Agora E bora lá Para o jogo Contra o Cruzeiro Vamos São Paulo Olha aí Puta Toró Rapaziada Está chovendo Para caramba Já vou cortar Toda a parada aqui A gente já começar O jogo Rola a bola A bola é do Cruzeiro Vamos São Paulo Vamos vencer Que a gente precisa Dos três pontinhos Mano do céu Que paulada Volpi defendeu A bola explodiu Na trave E eu não tenho Replay Não é mesmo? Caramba Que paulada Quase que a gente Leva o gol Vem bola Na área Do Cruzeiro Boa Boa bola Boa bola Alexandre Pato Espera A passagem De alguém Deita a jogada Isso É um balão Ali ó Douglas Luiz Ixi Errei o passe Errei o passe Ixi Também não consegui Nem dar continuidade Pega essa bola Rapaz Do céu Arboleda Arboleda levantou Jogador do Cruzeiro Levantou O jogador do Cruzeiro Ai mano Do céu Tá sozinho Segura Ih Cai no trible Ai Davi Luiz Mais um escanteio Pro Cruzeiro Molecada Do céu Cruzeiro vem pra cima Cara Cruzeiro vem pra cima Arboleda Tira de lá Tira de lá Boa Douglas Luiz Isso Garoto Isso Vamos São Paulo Vamos sair no contra-ataque Agora com o Hulk Tem o Alexandre Pato O Hulk consegue Continuar com a jogada Tentou o passe Estragou a jogada Porque eu passei errado Cara Que contra-ataque Que eu perdi Perdi a chance De fazer um gol Perdi Adriano Faz a tabela Com o Luan Adriano vem pro ataque Vem subindo Olha o Hulk Esperou a passagem Adriano passou Pode ser com um bom cruzamento Tira de lá Zaga E termina O primeiro tempo 0x0 São Paulo e Cruzeiro Molecada Jogo complicado Jogo complicado Jogo totalmente Pro Cruzeiro Cara Jogo pro Cruzeiro São Paulo Novamente Não jogou nada Cara Nada, nada, nada Vamos lá Vamos fazer alterações Aqui Vou colocar O Ganso Vou colocar também O Igor Gomes Molecada Vamos colocar aqui Por enquanto Nosso trio de ataque Fica E vamos ver Se a gente consegue Dar um jeito Nesse meio de campo Que tá faltando Criação de jogada Melhor chance Que eu tive Foi com o Hulk Que eu desperdicei O passe Olha a bola Pro segundo tempo Agora sim A bola é do São Paulo Olha o São Paulo Já no comecinho Ganso Já melhorou Começo de jogo Do São Paulo Daqui no segundo tempo Já foi mais incisivo E rapaz Olha o goleiro Saindo jogando errado Saiu jogando errado Deixou pro Pato Fazer o gol Cara Nossa Não acredito Cara Ele deu a bola Pro Pato Ele deu a bola Não conseguiu ver replay Rapaziada Não precisa arrumar isso Cara O goleiro Deu a bola Pro Alexandre Pato Cara Que isso Final de jogo Rapaziada 1x0 Pro São Paulo Um gol dado Um gol dado Alexandre Pato Tava esperto Colocou a bola Pro fundo da rede E eu vou mostrar De novo Pra você Que ainda não viu O bug Que está acontecendo Aqui no meu pé Os replays Tá vendo É isso que eu preciso Resolver Cara Eu tô com medo De perder o save Tô Tô com muito medo De perder o save Mas a gente tem que resolver Né mano Jogador da partida Foi aí o Pato Obviamente por causa do gol Por causa da jogada Que tava Atentasso lá Na saída Errada de bola Do goleiro Do cruzeiro E fez o gol Pro São Paulo Agora o São Paulo Tem então Como eu falei A partida aqui Contra o Vasco Vamos lá São Paulo Vamos dar uma olhada Como é que estão aqui Puta merda O Hulk não tá legal Tava contando com ele ali Mano Mas ele não tá bem Mano Então eu vou fazer o seguinte Cara Eu ia colocar o Everton Mas eu vou colocar O Antony O Antony não vem jogando Eu vou dar uma chance Eu vou colocar ele Pra jogar lá Pela ponta esquerda Pra ver se dá certo Beleza O Ganso Cara Ultimamente Tá sempre melhor Que o Hernanes Mas eu vou deixar O Hernanes Não Vou colocar o Igor Gomes Igor Gomes Beleza O espírito de equipe Foi pra 93 Cara Isso é bom pra caramba Hudson O Lua Será que eu coloco Vou colocar o Lua Aqui no lugar do Casimiro Não Não vou não Porque vai baixar o espírito Então beleza Vamos lá Vamos assim pro jogo São Paulo e Vasco Rapaziada Vai São Paulo Eu vou cortar tudo aqui Rapaziada Você liga aí Que da hora São Januário Muito louco Muito legal Eu vou cortar toda a parada Aqui então Rola a bola pro primeiro tempo A bola é do Vascão Olha o Pato descolando O lançamento pro Antony O Antony chegou Tentou o cruzamento Ficou ali com a lateral Ficou com a lateral Que é bom Que é bom Que é bom Comecinho de jogo Que o São Paulo Vem chegando Se liga Igor Gomes Tenta a jogada ali Individual Segura Manda na ponta Com o cruzamento Tira de lá O São Paulo voltou O São Paulo Fica com a zaga Vai 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 Pega 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 Moscada Moscada na zaga Chega batendo Bicudão hein Bola no Dani Alves Bola pro Neres Neres Tem o Dani Alves Mais atrás Livrinho Livrinho Olhou Pensou O Pato tava dando Um mergulho 3.0 Ali velho Vai 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 Vamos São Paulo Vamos São Paulo David Neres Isso A jogada Conseguiu bem Achou espaço Vai vir cruzamento Olha o Pato Meu Deus do céu O goleiro do Vasco Saiu no vácuo Ficou sem nada A bola passa ali Cara Esse canteio pro São Paulo Vamos Vamos velho Vai vai Adriano Capricha Adriano Capricha Adriano Cruzamento na área Atira de novo A zaga do Vasco Vai manda lá Manda lá Isso Isso Ah eu tentei ajeitar Tentei ajeitar com o Dani Alves Não consegui Vamos Neres Isso Bolão Tá lá Moleque Que golaço Velho Que golaço Mano Vai trezito Alexandre Pato Alexandre Pato Marca o gol pro São Paulo Sem replay Ei Beazinho 1x0 São Paulo Rapaziada Final de jogo Rapaziada 1x0 Pro São Paulo Gol de Alexandre Pato São Paulo Jogou até que mal menos Até que mal menos Dessa vez jogou um pouquinho melhor São Paulo Mandou duas bolas Pro gol O Vasco Não mandou nenhuma Então o São Paulo Leva os três pontinhos Com esse resultado aí Internacional Havaí São Paulo Atlético Mineiro Permanecem aí Nas quatro primeiras Colocações Empatados Com seis pontos Mas o Internacional Tem um saldo maravilhoso De cinco gols E o Havaí Também O São Paulo Tem um saldo De dois gols aí E assume a quarta Colocação do campeonato Perder não é uma opção Rapaziada Tem o clássico Do São Paulo E Santos Está chegando É o próximo jogo E nenhum dos lados Quer perder Então Seja jogadores Seja técnicos Seja torcedores Todo mundo Quer a vitória Não é mesmo? E quem será que vai sair Vitorioso desse clássico Você vai saber No próximo episódio Se você continuar Acompanhando a série E obviamente Se assim que eu tentar Arrumar Não perder o save Beleza? Deixe o like Compartilhe o vídeo Agradeço a você Que assistiu até o finalzinho Grande abraço Tchau